Não vai jogar agora não Tá Vamos? Não vai jogar agora não, tá? Tá Não vai jogar ou não vai? Eu vou assim Não vai jogar que eu não vou na pista Se eu fosse na pista você jogaria, mas como eu não vou Mas eu vou jogar sim Não vai não Não vai pronto Eu vou Eu vou terminar de assistir o filme Você já acabou Para menino, vai quebrar aqui Vou quebrar você Menininha chave É você que acabou